Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Jane Barbosa. Música Foi realizado na segunda-feira, 24 de abril, no Pontal Tapes Hotel, a quinta reunião regional entre a rede de lojas CR de Ementes. Participaram do evento mais de 20 gerentes de diversas partes do estado. A reunião foi realizada no intuito de melhorar ainda mais a qualificação dos gestores, prepará-los para compreender as mudanças no mercado de trabalho, além de debaterem discussões sobre melhorias estratégicas para o atendimento aos clientes. Bom, o intuito sempre é motivar as equipes para que elas cada vez mais qualifiquem seus atendimentos, preparar elas para o mercado que está voltando a crescer. Então a Ementes acredita muito no crescimento do país, acredita muito no crescimento do Rio Grande do Sul e isso faz com que as pessoas se qualifiquem. Então a gente trouxe eles até Tapes, até esse hotel, para fazer esse treinamento hoje, durante todo o dia, justamente para isso, qualificar as nossas equipes e fazer com que a gente cada vez dê um atendimento de qualidade para nossos clientes lá na porta. Bom, Tapes, a gente sempre procura prestigiar as cidades onde a gente tem filiais. E Tapes é uma cidade-chave para nós porque é uma loja que nos dá bastante rentabilidade. E também a questão geográfica. A gente tem lojas em Pelotas, em Santa Vitória, em Santa Cruz. Então a gente juntou as equipes aqui e, como eu lhe falei antes, ela procura sempre prestigiar onde as cidades que dão rentabilidade e também prestigia a comunidade como um todo. Eu acho que uma palavra que define muito bem é humildade, né? Você tem que ser humilde, independente de com quem você está lidando ou para quem você está se dirigindo, a humildade é fundamental. É fundamental no sentido de poder ensinar, mas ao mesmo tempo também querer aprender todo dia, independente de com quem você está lidando. se é com o seu subordinado, se é com uma hierarquia de uma pessoa mais alta, né? Então você sempre tem que ser humilde e querer aprender.